30 aeronaves, 16 unidades aéreas e de infantaria, 900 militares e mais de 800 horas de voo. Números expressivos contabilizados pelo exercício Conjunto TAPIO 2021. As atividades realizadas pela Força Aérea Brasileira foram encerradas nesta sexta-feira, dia 3 de setembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O treinamento simulou um cenário de guerra irregular, com a composição de forças-tarefas e alertas focadas na busca e salvamento em combate. O exercício também foi marcado pela integração entre Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. O emprego de tropas de operações especiais envolveu militares do grupamento de mergulhadores de combate e do batalhão de operações especiais dos fuzileiros navais da Marinha, do Comando de Operações Especiais do Exército e do Esquadrão Aéreo Terrestre de Salvamento da Força Aérea. Para as três forças, uma oportunidade de reforçar a capacidade de pronta resposta e atuação conjunta. Treinamos bastante, atingimos todos os nossos objetivos e temos a certeza agora de que estamos preparados para ser empregados realmente num cenário de guerra irregular como esse que nós treinamos aqui no Excom. A questão da interoperabilidade, ela já há muito tempo, ela é trabalhada pela Marinha, a Marinha tem um grande comprometimento já de muitos anos nesse sentido, e cada vez mais, ano após ano, ela vem incrementando a sua participação em diversos exercícios. Para o Exército Brasileiro, o resultado será o teste de TTPs, junto às outras forças de operações especiais da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, verificando oportunidades de melhoria e aprendendo com as outras forças. Além das Forças Armadas Brasileiras, o exercício contou com a participação da Força Aérea Americana. Militares da FAB e da USAF treinaram, por exemplo, o atendimento pré-hospitalar tático em combate. Na simulação feita na capital sul-matogrossense, brasileiros e norte-americanos precisaram resgatar homens feridos sob fogo de paramilitares hostis. O diretor do exercício e comandante da Base Aérea de Campo Grande avaliou a destaque, o registramento de tropas e meios. Positivo em termos de técnicas, novas técnicas, desenvolvimento de novas táticas e procedimentos. Tudo foi alcançado dentro da máxima segurança e operacionalidade. A evolução é que nós estamos já demonstrando para a própria sociedade e também como nosso objetivo maior de estarmos preparados, inclusive, para operações de paz das Nações Unidas. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Força Aérea Brasileira.